Quer motivar sua equipe de colaboradores? Com um vídeo de alto impacto? Acesse o primeiro link da descrição. As pessoas com quem você está saindo não são seus amigos. Quero que você se faça a seguinte pergunta. Eles estão te levantando? Ou empurrando você para baixo? Eles estão ajudando você a crescer? Ou segurando você? Você tem algo especial dentro de você, filho? Eu posso ver isso. Mas sinto que as pessoas com quem você anda têm suas próprias agendas. E eu já tive pessoas assim na minha vida antes. As pessoas que queriam se aproximar de mim me usavam para conseguir o que queriam. E depois que conseguiam, saíam. Escute, meu filho. Você não pode chamar todo mundo de seu amigo. Essas pessoas não amam você. Eles não pertencem ao seu esquadrão. O esquadrão é uma equipe de pessoas com quem você entra em guerra. Eles brigam com você. Você brigam com eles. Você brigam com eles. Vocês brigam juntos. Um amigo de verdade não é alguém que faz seus problemas desaparecerem. Mas são eles que não desaparecem quando você enfrenta problemas. Veja! Amigos falsos são como sombras. Eles estão ao seu redor nos momentos mais claros. Mas desaparecem nos períodos mais sombrios. Então vou lhe dizer. É melhor andar sozinho à noite do que com um amigo falso à luz. Melhor um inimigo te atacar do que um falso amigo te abraçar. Ouça-me, meu filho! Veja! Eu sei que às vezes é divertido sair com eles. Você ri. Você brinca. Mas isso não significa muito. É fácil ser amigo quando as coisas estão indo bem. Mas e quando as coisas não estão indo bem? Não responda pra mim, não. Responda pra si mesmo. É hora de retomar o controle. Todo mundo quer ir com você na Ferrari. Mas e quando a Ferrari quebrar e estiver frio? Quem vai estar lá com você na beira da estrada? Quem estará lá para carregar suas malas com você enquanto você voltar pra casa? Diga, meu filho! Me diz que amigo vai estar ao seu lado. O mundo não é roxo. Papai Noel não existe. Nem todo mundo é tão legal assim. As nuvens não são de algodão. Não é chorando que se resolve. E quando as coisas não estão indo bem? Não atrapalhe seu crescimento saindo com a multidão errada. Vou repetir. Você tem um presente dentro de você. Você precisa atender essa ligação. porque não vai tocar para sempre. Quanto mais tempo você gasta com essas pessoas, menos tempo terá para trazer esse presente. Eu sei que você pode dizer que não importa. Não importa! Eles não me afetam! Qual é a maneira mais fácil de pegar uma mentalidade negativa? Você sai com alguém com uma mentalidade negativa? Dizem que as pessoas entram na sua vida por um motivo. Uma estação. Ou uma vida. Eu acredito que esses chamados amigos que você teve, a temporada deles já passaram. E é a sua temporada agora. Onde você floresce. Onde você cresce. E você se torna exatamente quem você sempre deveria ser. Você está disposto a continuar após o vídeo motivacional ter terminado? Ou você será como a maioria e voltará à média? Você é aquele que está preparado para sofrer hoje por um amanhã melhor? Ou você... É aquele que relaxa hoje e sofrerá amanhã por causa dessa decisão. O mundo é um lugar feio e desolado. Pelo menos... se é nisso que você se concentra. Aqui está a realidade. Você vai conseguir o que focar. E se você optar por ver o que há de errado, se optar por ver o que está quebrado, se optar por ver todas as coisas ruins, elas serão exageradas. Você as verá em todos os lugares. Se você escolher ver o feio nesse mundo, você estará literalmente enterrado nele. Mas se você optar por ver o que está quebrado, mas se você optar por ver bonito, se optar por ver potencial, se optar por ver as coisas certas, de repente você estará cercado por isso. E essa é uma daquelas coisas que, por mais que eu diga, as pessoas realmente não entendem o poder do foco. Se você dedicar seu tempo e energia ao que decide ver, o mundo mudará. Agora, a pergunta é, quanto disso você deixará acontecer por acidente? Quanto vai assumir o controle? Nada tem que acontecer por acidente. Você pode literalmente moldar o mundo diante de seus olhos. E quando você decide assumir o controle e começar a construir otimismo, positividade, de repente, você terá mais energia para atacar as coisas, porque acredita que elas acontecerão com você. E a crença é a coisa mais poderosa que você pode ter. Se você acredita que seu tempo e atenção serão recompensados, se seus esforços resultarão em melhorias, então, de repente, você não precisa se preocupar se é bom. E a pergunta que você deve fazer agora é que escolha você está fazendo? Que coisas você está decidindo ver? Você pode ir embora e nunca mais ser o mesmo. Você pode voltar e nada ser como antes. Você pode até ficar para que nada mude. O tempo ensina, mas não cura. Uma vez que sua identidade e sua autoestima está totalmente envolvidas em melhorar, tornar-se ótimas, então você progride, porque não está tropeçando na auto-aversão. Você não está tropeçando em odiar quem você é ou o que é capaz. Você não está preocupado com o que nasceu ou não depois que você sai dessa armadilha e começa a pensar em seu potencial e começa a pensar no que pode se tornar. É quando o mundo se abre para você, mas tudo se resume ao que você focaliza. Depois de assumir o controle desse processo, o potencial se torna ilimitado. Mas primeiro, você precisa saber que tudo começa com foco. Você tem uma mente própria. Use-a. Eu tenho padrões. E ninguém, ninguém vai quebrar esses padrões. Não toma opção mais fácil sobre esses padrões. Eu vivo por esses padrões. Eu vivo por esses costumes e ética. Não importa o quê. O que você sabe que é certo? Viva por isso! O que você sabe que é certo? Eu não me importo com o quão bom você é. Eu não ligo para o quão talentoso você é. Eu não me importo com o quanto você trabalha em si mesmo. Às vezes, as coisas não dão certo. Elas simplesmente não vão dar certo. Todos os dias você diz não aos seus sonhos. Não sei que sonho é esse que você tem, mas aqui está o que eu sei. Esse sonho que você está mantendo em sua mente é possível. Você vai sofrer muita decepção, muita falha, muita dor, muitos contratempos, muitas derrotas. Há momentos em que você vai duvidar de si mesmo. Você diz, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Só estou tentando cuidar dos meus filhos e da minha mãe, da minha família. Grandeza não é essa característica maravilhosa, esotérica, ilusória e semelhante a Deus, e somente o especial entre nós jamais provará. É algo que realmente existe em todos nós. A maioria das pessoas cria uma família, ganha vida e depois morre. Elas param de crescer, param de trabalhar em si mesmos, param de se alongar, param de se esforçar. Muitas pessoas gostam de reclamar, mas não querem fazer nada sobre sua situação. E a maioria das pessoas não trabalha em seus sonhos. Por quê? O má é por causa do medo. O medo do fracasso. E se as coisas não derem certo? E se as coisas não derem certo? Ei, você não sabe quem você é. Quando você se torna quem você é, quando você se torna a pessoa que você foi criado para ser, projetado para ser quem você foi projetado para ser, você se torna imparável. Estou desafiando você a chegar ao lugar onde as pessoas não gostam de você ou nem sequer o incomodam. Por quê? Porque você não está preocupado em fazê-los felizes. Porque você está tentando explodir. Você quer passar para o próximo nível. Eu preciso que você invista em sua mente. Não deixe ninguém roubar seu sonho. As luzes estão apagadas. Mas você ainda está olhando para o seu sonho. Revendo-o todos os dias. E dizendo para si mesmo. Você pode viver o seu sonho. Se você acha que a vida é apenas passar pelo tempo, então não está vivendo. Passar pela vida em brancas nuvens é apenas passar pela vida. Isso não é viver. Destaque a aventura mais louca de que já ouviu falar e saia por aí a caça dela. Não se preocupe de que digam que a aventura é louca. Pode até ser. Mas o aventureiro não. O aventureiro é alguém ousado. O aventureiro é alguém que vive. Se você não quiser ter dificuldades na vida, fique aí se espichando na espreguiçadeira. Se você não quiser derramar suor em profusão, permaneça aí parado no seu canto. Se não quiser correr riscos, não se mexa. Não invista nada de você. Se não quiser errar, é melhor ficar calado e não tomar nenhuma ação. Se não quiser enfrentar problemas, continue aí desfrutando o ócio dos desanimados. Mas fique sabendo que não está vivendo. Está apenas passando pela vida. Viver é ir ao encontro das dificuldades. Viver é suar em profusão. Viver é se arriscar. Errar é viver. Enfrentar problemas faz parte da vida. E quando o seu tempo passar, é que você vai descobrir que não viveu. Aí você pode permanecer para sempre do jeito que sempre gostou. Vai poder viver para sempre em constante inércia, sem fazer nada. Aí não vai mais correr nenhum risco. Não vai mais errar de jeito nenhum. Não terá mais nenhum problema. Não terá mais nenhuma dificuldade. Só que não estará mais nem passando pelo tempo. Porque você já terá passado. Acorde para a vida. Não deixe que ela vá e você fique. Não deixe que ela fique e você vá. Agarre-se a ela. Escolha viver. Saia por aí errando, mas aprendendo. Saia por aí arriscando, mas assumindo. Saia por aí enfrentando os problemas, mas derrotando. Você não pode vencer o mundo, mas pode vencer você, seu maior inimigo. Agarre a sua aventura, mas escolha bem. Porque só vive quem se arrisca. Só vive quem ousa. Só vive quem não deixa a vida passar. E nem passa pela vida. Se tem uma coisa que você não pode fazer é permitir que seja lá quem for. Atrapalhe a sua caminhada rumo aos seus objetivos. Você simplesmente tem que ter consciência daquilo que de fato quer. Daquilo que de fato faz parte da sua meta. Você não pode, em hipótese alguma, se deixar dominar, se deixar levar ou se permitir cair pelo caminho. O que for ficando de lado deve deixar de ter valor ou, pelo menos, valer menos do que o que tem à frente. Quem for ficando para trás deve deixar de ser mais importante do que quem caminha com você. É assim que se vai adiante. É o único meio que tem para conseguir vencer a sua jornada. As coisas que importam menos aos seus auspícios precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Não há lugar para sentimentalismo quando se trata de vencer. Não há lugar para espera. Foi isso que ensinou aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Conta o relato que certa vez um homem lhe disse que queria se tornar seu seguidor. Apenas pediu que primeiro lhe desse tempo. Queria primeiramente enterrar seu pai. Aí se nota com facilidade como as pessoas procuram e sempre encontram as mais esfarrapadas desculpas. É claro que se o pai do homem estivesse morto, ele não estaria ali querendo se tornar seguidor, fosse lá de quem fosse. Estaria cuidando dos funerais de seu pai. Nem exigiria dele esse tão grande sacrifício, aquele que ficou conhecido, pela sua tão grande extensão de amor e tamanha compreensão. O que o homem estava dizendo, na verdade, é que queria esperar que o seu pai viesse a falecer para, então, e tão somente então, se tornar seguidor do maior homem que já viveu. É a lei do menor esforço. Ele bem sabia o que estava envolvido em se tornar seguidor daquele homem. Não era o caso de cumprir algumas obrigações semanais como muitos religiosos daqueles dias faziam. E ainda fazem nos dias de hoje. Não era o caso de ter o seu nome alistado em um hall de membros e pronto. Ele sabia que, para se tornar seguidor daquele homem, seria necessário se despir dos seus bens e, de modo, obnegado, fazer do serviço dele a coisa mais importante na sua vida. Sabia que envolvia sair por aí espalhando, assim como ele fazia, o que ele chamou de sementes do reino, ou seja, as verdades a respeito dele próprio e do que seria feito a favor da humanidade obediente pelo exercício futuro do seu governo. É, isso era muito para aquele homem. Ele queria fazer alguma coisa a respeito, mas só quando as circunstâncias fossem totalmente favoráveis. Quando já não tivesse maiores responsabilidades. Ou, quem sabe, até seria uma maneira de apenas fazer uma média, mostrando alguma disposição, mas mostrando que, para ele, era a razão para se achar impossibilitado. Mas uma coisa é certa. O grande mestre podia ser muito amoroso, muito bom, compreensivo por demais. Nunca foi, porém, e não é nada ingênuo. Muito menos é compassivo para com os complacentes consigo mesmos. Você foi dotado de livre-arbítrio. Não tem a obrigação de fazer nada que não queira. Pode escolher o seu caminho, mas tome cuidado. Usar de hipocrisia e conseguir algumas desculpas para fazer as coisas do jeito que acha que deve, pode ser perigoso. Não há desculpas. Não com aquele que deixou o modelo para seguir de perto os seus passos. Não há desculpas justamente por causa disso. Ele deixou o modelo. Ele fez primeiro. Ele ensinou como fazer. Ele mostrou como fazer. Apenas disse para seguirem os seus passos. Mas quem o quer do jeito que ele fez? Quem trabalha incansavelmente na divulgação que ele mandou fazer? É, tome cuidado. Ele não aceita desculpas. Ele discerne com facilidade as verdadeiras intenções do coração. Não se deixe enganar. Se quer mesmo caminhar por esse modelo, passe a ouvir menos e aprender mais. Preste mais atenção ao que ele realmente quer de você. Escute bem o que ele disse. Persiste em seguir-me. E deixa que os mortos enterrem seus mortos. Infelizmente, muitas pessoas não querem o seu bem. Aprenda a ficar calado. Ninguém precisa saber dos seus sonhos. Ninguém. Eu vou deixar isso claro. E depois que isso ficar entendido, compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos. Quando não há ninguém para colocar inveja em si mesmo, negatividade, as coisas andam. Existem muitas pessoas más nessa vida, principalmente quando contamos nossos sonhos. Elas colocam inveja, falam mal. Eu sei que às vezes é difícil não ter com quem compartilhar, mas o silêncio faz valer a pena no final. O silêncio vai valer a pena no final, entendeu? Eu sei que quando você fala seu sonho, você sente uma satisfação como se você já tivesse dado alguns passos. Ou como se você estivesse na metade do caminho. Como se contar o seu sonho e ver as pessoas falando, Nossa, que legal, seus sonhos. Te fizesse mais perto de atingi-lo. Ha, não. Isso não é verdade. Mantenha o seu sonho lá no seu coração. Proteja para ninguém ficar falando sobre isso. Você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Você não sabe. Você sabe que existem aqueles que sempre dizem, Ah, não. Isso é muito difícil. Isso você não vai atingir. Vai demorar para conseguir isso. Você não é bom o suficiente. Esse sonho não é para você. Aprenda a ficar calado. Uma coisa que aprendi é que se quisermos que as coisas deem certo, Devemos ficar de boca fechada. Contar esse sonho para o mínimo de pessoas. E esse mínimo inclui nenhuma pessoa. Nessa vida somos os únicos representantes dos nossos sonhos. E precisamos lutar por esses sonhos. Não encarando a todos como inimigos. Apenas escolhendo bem com quem faremos nossas alianças. Quer sucesso na vida? Não fale seus planos. Não precisa fazer propaganda de suas conquistas. Para de falar com o mundo que vai comprar um carro, uma casa. Alguém vai te ajudar a pagar essa porra. Feche a boca e compre. O merecimento é seu. Todo o merecimento é seu. Vale apenas para a pessoa que está no espelho. A pessoa que você está olhando no espelho é quem você deve todas as coisas, Todos os planos, todos os sonhos. Essa pessoa que você vê olhando no espelho é a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa que você está olhando no espelho é a pessoa que está olhando no espelho. Não conte seus sonhos para as pessoas, porque elas podem roubá-los. Por Lucas Andrelli Locução Nando Pinheiro Por que você quer tanto esse sonho? Por que você está disposto a dedicar todas essas horas extras? Por que você está disposto a sacrificar e lutar por esse sonho? Não é pelo dinheiro. É pela liberdade. E a liberdade é conquistada. Por que você está preparando para arriscar tudo por esse sonho que ninguém pode ver além de você? Por que você prefere dedicar 80 horas por semana para o seu próprio sonho? Só para não precisar dedicar 40 horas por semana para o de outra pessoa? A verdadeira liberdade é a liberdade da escolha. Liberdade de opinião de outros. Liberdade da mente. Trabalhe até que você possa dizer Estou vivendo a vida nos meus termos. Eu criei isso. Se você quer a liberdade, terá que ser feito o sacrifício. Terá que ser noite atrasada, horas extras, persistência e o mais importante, crescimento. Se você não se tornar alguém, você não poderá ganhar sua liberdade. A pessoa que você é agora pode não ser boa o suficiente para a vida que você quer. Se você realmente quer, você terá que se tornar outra pessoa. Você sabe a melhor coisa que o autodesenvolvimento faz por você? Lhe dá liberdade. Quanto mais você se desenvolve, mais opções tem na vida. Quanto mais você aprende, mais desenvolve. Mais habilidades desenvolve. Melhor você se torna. Quanto maior a sua liberdade, mais sucesso terá. Seus resultados da vida são determinados por você. Seu trabalho, sua crença, seu sacrifício, sua disciplina. Nada além de você. Nenhum de vocês quer o sucesso apenas pelo dinheiro. Dinheiro é papel. Não tem sentido por si só. Mas o que faz por você? Isso não tem preço. Pode lhe dar liberdade. Liberdade para escolher o que fazer. Liberdade para escolher. Como você consegue essa liberdade? Não há um elemento. Não há uma mágica ou um truque. É uma busca incansável de auto aperfeiçoamento. E quanto mais você melhora, maiores são suas chances de viver uma vida nos seus termos. A maioria das pessoas jogam pelo seguro. Estão aceitando um trabalho confortável. Você obtém benefícios. Recebe férias. Mas ao fazer isso, sacrifica sua liberdade. A aposta mais segura é sempre apostar em si mesmo. Não valerá a pena imediatamente. E é por isso que a maioria das pessoas desiste. Elas não se apoiam. E é por isso que perdem sua liberdade. Quando você aplica o que aprendeu, e continua aprendendo e crescendo, e segue em frente com pequenos passos, recusando-se a desistir ao longo dessa jornada, eventualmente, você ganhará. A CIDADE NO BRASIL Você decide o que deseja fazer todos os dias. Nenhum chefe lhe dirá a que horas começar, quando fazer pausas ou tirar férias. Ninguém, para decidir quais benefícios você recebe ou não, você ganhará seus benefícios. A maioria das pessoas pensa que tem liberdade porque trabalha horas mínimas e tira férias. Enquanto os empresários trabalham longas horas sem férias, mas a maioria das pessoas odeiam seu emprego. Não sei você, mas me recuso a passar metade da minha vida fazendo algo que odeio. Eu escolho a liberdade. Trabalhe até que você possa dizer, estou vivendo a vida nos meus termos. Você é do outro lado dessa tela. Hoje quero falar com você. Você que há muito tempo espera por um milagre. Você que está passando as maiores batalhas da sua vida. As maiores provações que um ser humano pode passar. Você que está esperando uma resposta sabe lá de onde vem. Você que não aguenta nem se levantar do sofá para tentar fazer qualquer coisa. Acabou? Você morreu? Onde você está? Cadê aquele espírito guerreiro que você tinha? Cadê aquele garoto sonhador? Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Quem é você? Você sumiu? Você largou? Você parou? Por quê? Por que você desistiu? Deus, estou cansado. Estou sem emprego. Eu perdi. Eu perdi meu amor. Eu perdi tudo o que amava. Eu tentei uma, duas, três, quatro, cinco. Dez vezes. Para que continuar? Para que tentar mais uma vez? Eu sei que é foda. Mas eu insisto em dizer. Cadê aquele ser humano que apesar de todas as provações permanecia de pé? Mostre aquela coragem. Mostre aquele espírito vencedor. Mostre que você tem mais dentro. Todos podem ter ou ser o que quiser. Sim. Todo mundo fala isso. Todos falam que você pode. Todos falam que basta trabalhar e correr atrás dos seus sonhos. Todos falam que basta acreditar para acontecer. Aonde eles estão mentindo? Aonde está o erro nisso? Você está esperando cair do céu. E a única coisa que é cair do céu é a chuva. Você está fazendo por onde? Você está se entregando no trabalho? Olhe realmente dentro. O que você está fazendo para ser melhor? O que você está fazendo para realizar seu sonho? O que você está fazendo da sua vida, cara? Nada! Você está sobrevivendo. E é por isso que nada dá certo. É por isso que nada se encaixa. É por isso que o mundo não está ao seu favor. É por isso que nada acontece. E é por isso que os obstáculos continuam. Você não quer ultrapassá-los. É por isso que você continua perdendo. É por isso que você é fraco. Fraco! Hoje pode ser a chance de mudar. Hoje pode ser a chance de se reinventar. Pode ser a chance de tentar a décima primeira vez. Hoje pode ser a chance de realizar o maior sonho da sua vida. E eu sei que você vai. Eu sei que você tem força. Eu sei que você tem coragem. E é por isso que eu estou falando com você hoje. Porque hoje definimos o tom para o resto de nossas vidas. E esse tom é de alguém que não será derrotado. Esse tom é de alguém que não é desse mundo. Esse tom é de alguém que está do outro lado da tela. Você. Não somos nada nessa vida. Não levamos nada dessa vida. Nossos carros. Nossas casas. Nossas roupas. Nossos dinheiro. Nada. Mas enquanto seu coração bater. Permita que ele bata mais forte. Porque quando o pijama de madeira fechar, meu amigo. Já era. Acabou. E o que você fez? Por Lucas Andrelli Locução Nando Pinheiro Um dia, você vai agradecer pelas noites sem dormir. Os momentos em que você estava chorando e não conseguia acertar as coisas. Lembre-se de todos aqueles que disseram que você falharia. Lembre-se porque você está fazendo tudo isso. Lembre-se. A dor é temporária. E a grandeza dura para sempre. Quando você sentir vontade de desistir. Lembre-se que a dor que você sente hoje será substituída pela força que você precisa amanhã. Lembre-se. Lembre-se de que cada gota de dor que você sente está construindo um corpo mais forte. Uma mente mais forte. E um caráter mais forte ainda. Lembre-se porque você começou. Você vai superar as dificuldades se você colocar todo o seu coração. Você não chegou tão longe para desistir. E mesmo que o mundo esteja contra você. Você pode lidar com isso. Você não chegou tão longe para desistir. Você tem sonhos para seguir em frente. Volte aos trilhos. Eu sei que você está cansado. Mas você vai continuar. Então empurre através da dor. Não deixe isso parar você. Quando você sentir vontade de desistir. Lembre-se porque você começou. Olhe profundamente dentro. Você é mais forte que um espartano. Você é mais forte do que você pensa. O que quer que esteja acontecendo na sua vida. Você conseguirá superar a dor. Eu sei que parece impossível. Lembre-se daqueles que disseram que você falharia. E deixe isso alimentar sua chama. Você pode estar para baixo. Mas não está nocauteado. Se você pode olhar para cima. Você pode se levantar. Olhe no espelho. E veja uma versão mais forte. Vamos! Receba suas recompensas. A recompensa de um trabalho duro. A recompensa de seu esforço. A recompensa da dor. A recompensa do sacrifício. A recompensa da entrega. A recompensa do sucesso. Vamos! Hoje será o seu dia. O dia de fazer a mudança. O dia de sair da zona de conforto. O dia de lutar pelo seu sonho. O dia de quebrar as barreiras. O dia de superar os obstáculos. O dia de subir para o próximo nível. Os campeões da vida. Eles não hesitam. Não procrastinam. Eles não temem o fracasso. Eles não dão desculpas. Eu não me importo quantos anos, quantos meses, quantos dias. Esse sonho vai continuar voltando. Ele vai perseguir você. Vai incomodar você. Até você ceder e dizer. Agora é hora de lançar. É hora de sair. É hora de pular. E ir em frente. Você pode estar desanimado. Você está pensando em desistir. Eu sei. Eu tentei e não funcionou. Estou cansado. Deixe-me dizer uma coisa. É melhor você renovar sua força. Porque ninguém pode parar você. Ninguém pode. Agora é hora de você sair da cama. Agora é hora de você se levantar. Agora é hora de você se levantar. A ver. A ver. Amém. Eu acredito que todos nós temos um vencedor em nós. Há um vencedor dentro de você. Mas a verdade é que a maioria das pessoas desistem de seus sonhos. Mas realmente não importa o que a maioria das pessoas faz. O que você faz? Por que você é diferente? Você nunca vai desistir do seu sonho. Você não vai ouvir a média. Você sempre escutará o vencedor em você. Você vai acreditar em si mesmo quando ninguém mais vai. Você vai acreditar em si mesmo quando você não tem nenhuma razão para acreditar. E você nunca vai desistir. Eu sei que alguns de vocês estão passando por um momento difícil. Alguns de vocês estão lutando e trabalhando duro na vida. Lutando por seu futuro. Lutando por sua carreira. Lutando por sua família. Alguns de vocês estão lutando pela sua vida. E eu estou dizendo a vocês. Não parem. Não desistam. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição. 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 Obrigado.